Se essa dona me deixar, não vou economizar Vou trovar a noite inteira, eu vou Vodka não vai durar, vou beber até cansar Vou cair na bagaceira, eu vou A resenha é na minha chola, o uísque na guilê O genão tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi combinado gola, traz as mina pra beber Estou inventando agora, essência de prazer Não vou economizar, vou trovar a noite inteira Eu vou, vodka não vai durar, vou beber até cansar Vou cair na bagaceira, eu vou Se essa dona me deixar, não vou economizar Vou trovar a noite inteira, eu vou Vodka não vai durar, vou beber até cansar Vou cair na bagaceira, eu vou A resenha é na minha chola, o uísque na guilê O genão tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi combinado gola, traz as mina pra beber Estou inventando agora, essência de prazer A resenha é na minha chola, o uísque na guilê O genão tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi combinado gola, traz as mina pra beber Estou inventando agora, até o amanhecer Vai gravando mais um aí, o SCD Vai defender o paredão, vai do chão Pau no meu fim Vai ter rio Vai ter rio Vai entrar na padrinha atrevido Ela passou na minha rua, mudou a situação Corpinho mais bonito, parece um violão Eu passei de cavalo, ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajudem por favor Mas eu comprei o gadinho e a vida melhorou Enchei minha fazenda, eu tô rico, meu amor Fica num fazendeiro, nós velhos Eu sento num fazendeiro, nós velhos Eu sento num fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica num fazendeiro, nós velhos Vai descer do paredão, vai descer das teclas Vai descer Ela passou na minha rua, mudou a situação Corpinho mais bonito, parece um violão Eu passei de cavalo, ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajudem por favor Mas eu comprei o gadinho e a vida melhorou Enchei minha fazenda, eu tô rico, meu amor Fica num fazendeiro, nós velhos Eu sento num fazendeiro, nós velhos Eu sento num fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Pouquinho no fazendeiro, nós velhos Eu sento num fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Eu sento num fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Vai paredão estressadinho Vai Natan, vai Besson, vai João Vai Copacola na percunça Vai Menino Riachou Vai Menino Riachou Vai Menino Riachou Vai Menino Riachou Pau meu fim Boa pedido, hoje tô te parado Eu vou mostrar, você vai Toca mais ruim, Ronda, para de hater vida Adalto a sua cobra, apareceu Ela fundiu, descer, subiu Vai paredão estressadinho Ela fundiu, descer, subiu Ela vai pinotijar na sua checa fatal Ela vai pinotijar na sua teca fatal Ela vai pinotijar na sua teca fatal Ela vai pinotijar na sua teca fatal Vai ali a produção de evento Vai paredinha rir tão junto Vai botando o paredão Pau meu filho Joga swing pras meninas e leio nos teclados Vai meu parceiro, você cantou? Vai que encontro com a novinha dessa vez Se não me ilude, eu comento uma xereca dentro da minha raiz Não fica excitada, vou dizer como vai ser Então me diz novinha o que você vai querer 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 É só botadão, eu boto a compressão É só botadão, eu boto a compressão É só botadão, eu boto a compressão É só botadão Pau meu filho Vai meu parceiro, perna de pintura Tamo junto aí Marquei encontro com a novinha dessa vez Se não me ilude, eu comento uma xereca dentro da minha raiz Não fica excitada, vou dizer como vai ser Então me diz novinha o que você vai querer 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 É só botadão, eu boto a compressão É só botadão, eu boto a compressão É só botadão, vai pra coteiro É só botadão, eu boto a compressão 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 É só o tardão Vasco Vai, Ronaldo, a paredinha atrevida Vai, Nevinho, Nosteca É o dois, né? Dentro desse paredão Joga água no terreiro Que hoje vai ter piseiro Chama a galera pra fazer o desmantelo Liga o paredão, piseiro Vai começar Quanto deve matar a putaria Vou jogar água no terreiro Que hoje vai ter piseiro Chama a galera pra fazer o desmantelo Liga o paredão, piseiro Vai começar Quanto deve matar a putaria vai É dois pra lá É dois pra cá Vambora, bebê Vambora, virota É dois pra lá É dois pra cá Aqui nesse terreiro a putaria vai É dois pra lá É dois pra cá Vambora, bora, bebê Vambora, virota É dois pra lá É dois pra cá Aqui nesse terreiro a putaria vai rolar Joga água no terreiro Que hoje vai ter piseiro Chama a galera pra fazer o desmantelo Liga o paredão, piseiro Vai começar Quando deve matar a putaria vai rolar Joga água no terreiro que hoje vai ter piseiro Chama a galera pra fazer o desmantelo Liga o paredão, piseiro Vai começar Quando deve matar a putaria vai É dois pra lá É dois pra lá É dois pra cá Vambora, bora, bebê Vambora, virota É dois pra lá É dois pra cá Aqui nesse terreiro a putaria vai É dois pra lá É dois pra cá Vambora, bora, bora, bora B, bebê Vambora, virota É dois pra lá É dois pra cá Aqui nesse terreiro a putaria vai rolar Vai meu parceiro Luciano, filho de danadinho, tamo junto Vai Luciano, cachorrão, filho de danadinho, tamo junto Vai Levi Pau Chegou fim de semana e vai rolar confusão Parate o cadastro na preta do paredão Paga de santinha, mas de santa não tem nada Toma gostosa, rasga! Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras Olha que o negão é bruto, é poucas palavras Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras Chegou fim de semana e vai rolar confusão Parece o cadastro na preta do paredão Pau Paga de santinha, mas de santa não tem nada Toma gostosa, toma vai Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vai um pachada, vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras É poucas palavras, o negão é bruto É poucas palavras, o negão é bruto É poucas palavras, o negão é bruto Vai Levi Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vai armando do Corolla, tamo junto, é! Vem fazendo a posição, é poucas palavras, o negão é bruto Vem fazendo a posição, é poucas palavras, o negão é bruto Vem fazendo a posição, é poucas palavras, o negão é bruto Vem fazendo a posição, é poucas palavras, o negão é bruto Vem fazendo a posição, é poucas palavras, o negão é bruto Vem fazendo a posição, é poucas palavras, o negão é bruto Vem fazendo a posição, é poucas palavras, o negão é bruto Vem fazendo a posição, é poucas palavras, o negão é bruto Vem fazendo a posição, é poucas palavras, o negão é bruto As suas saudades e motivational, eles são bruto themillamTH Dá mais uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá Dá mais uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá Dá outra chance aqui pra nós Vai gostar, vai ter vindo as teclas Para o meu filho Para o meu parceiro, Tânico Patola Tamo junto meu parceiro Aquele abraço, o senhor do senhor já Vasco! Vai mexer, pera de terrorista, tamo junto, hein! Financiei a nossa casa em 360 meses Depois que ela foi embora, amigo, pense no foguete E enganou, me iludiu, estourou meu cartão Bem que te avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descamada Que foi embora, jogou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descamada Que foi embora e acabou com a minha vida E foi embora, arrastou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Depois que ela foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descamada Me apaixonei pela descamada Que foi embora, jogou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descamada Que foi embora, jogou o boleto da casa Vai minha galerinha de chão, vai o Wellington Tamo junto, hein? Bora cunhado, bora cunhado, bota pra tremer Pau meu fio Eu e o Estelho de Vida Eu vou botar completamente Eu vou morar no Zocão ao frente Eu vou comprar cavalos Eu correr vaguejada Eu vou conseguir gelo Não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto Pela estrada de barro Acorda de manhã Escutando o jota do galo O tênis eu doei Não vou mais usar gelo Já coloquei minha bota Vem pra turma do chapéu Eu vou morar no Zocão Eu vou é comprar galo Meu escritório agora Baixei no meio de um mar Trocar o meu sedar Vem a caminhoneta Eu vou derrubar boi Nas vaqueiradas do Nordeste Eu vou morar no Zocão Eu vou é comprar galo Meu escritório agora Baixei no meio de um mar Trocar o meu sedar Vem a caminhoneta Eu vou derrubar boi Nas vaqueiradas do Nordeste Eu vou derrubar boi Eu vou derrubar boi Galo, galo Galo, vou correr vaqueirada Não vou curtir picheiros Não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto Pela estrada de barro Acorda de manhã Escutando o jota do galo O tênis eu doei Não vou mais usar gelo Já coloquei minha bota Tentei pra tomando um chapé Eu vou morar no cinto Eu vou é comprar galo Meu escritório agora Baixei no meio de um mar Trocar o meu sedar Vem a caminhoneta Eu vou derrubar boi Nas vaqueiradas do Nordeste Eu vou morar no cinto Eu vou é comprar galo Meu escritório agora Baixei no meio de um mar Trocar o meu sedar Vem a caminhoneta Eu vou derrubar boi Nas vaqueiradas do Nordeste Vai, meu rui Vai, meu pachete Todo do paredão Tamo junto, hein Vasco Pau Vai, parede, união De Schalker Tamo junto, hein Vai, netinho De Walter Moreira Vai, dedê, cachorrão Melhor de das barreiras Tamo junto Olha quem tá vendo aí Ela já tá falando E tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá aí gostando Sabe que sou louco E sem coração Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Valadas, amiga Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Vai, Rony, paredão E aí tamo junto Vai, Favim, vai, Gabriel Gabriel do gol Tamo junto Olha quem tá vendo aí Ela já tá falando E tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco Ela tá aí gostando Sabe que sou louco E sem coração E quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela desfecha baladas Amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Pau, meu filho Vai lá pra chão do Ceará, o Sousa aí, vai tocar nos paredões, aí, hein? Vai, meu parceiro, Vami Neto! Vai, Rony, Paredão, RR! Eu não te dou uma semana Vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Pau, meu filho Baixa o nosso coração, viu? Pra beber cachaça E nada que eu fazia era suficiente Vai entender Tudo que eu queria era melhor pra gente Que o outro amor não vai Vai achar tão fácil assim E um pouco tempo vai querer voltar Eu não te dou uma semana Vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana Vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Vai entender Vai entender Vai entender que tudo que eu queria era melhor pra gente Vai entender que o outro amor não vai Vai achar tão fácil assim E um pouco tempo vai querer voltar Vai, Rony, Paredão, DT Eu não te dou uma semana Vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana Vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez Oh, pressão Segura o swing do Cielo Souza aí, ó Vai tocar nos paredão, viu, Rony Lasca Vai, Coca-Cola, na percussão Cadê Coca-Cola? Eu não tô vendendo, não E vai querer voltar de vez Essa é mais um do Cielo Souza aí, ó Estouro, Pai Brasil 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 O Paredão já tá tocando Todo mundo dançando A jovinha enxerga o copo E a jovinha rebolando A beira da piscina Carina, churrasqueira Carinha toda louca Toma banho de cerveja O Paredão já tá tocando Todo mundo dançando É garçom enxerga o copo E a jovinha rebolando A beira da piscina Carina, churrasqueira Carinha toda louca Toma banho de cerveja Devinho, bota um solinho Que a galera quer dançar Ô bota o solinho que a galera quer descer Bebinho, bota o solinho que a jovinha quer descer Ô bota aí o meu solinho que a jovinha quer descer Asgol! O paredão já tá tocando, todo mundo dançando Regação enchendo o copo e a jovinha rebolando Na cadeira da piscina, carne na churrasqueira Vinha tanto louca, toma banho O paredão já tá tocando, todo mundo dançando Regação enchendo o copo e a jovinha rebolando Na cadeira da piscina, carne na churrasqueira Vinha tanto louca, toma banho de cepê Bebinho, bota o solinho que a galera quer descer Ô bota aí o meu solinho que a jovinha quer descer Bebinho, bota o solinho que a jovinha quer descer Bebinho, bota o solinho que a jovinha quer descer Bebinho, bota o solinho que a jovinha quer descer Bebinho, bota o solinho que a jovinha quer descer Vai, detendo o paredão, vai, então, jovinha Olha o sucesso chegando aí, é! Você é mais um do Cielo Souza Vai, Dudu Macedo Vai, parceiro Fernando e Pintura, tamo junto Vai, detendo o paredão Vai, gravando aí mais um, as ANGD Tá chegando o verão, bora toca fingeiro Tomando o atijar para todos os parceiros É na beira da praia e hoje vai rolar Combate de novinha, joga, anda, rapaz Tá chegando o verão, bora toca fingeiro Tomando o atijar para todos os parceiros É na beira da praia e hoje vai rolar Combate de novinha, joga, anda, vai! Fleg, fleg, flexiona, trava pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu agora Toma, fleg, fleg, flexiona, trava pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu Fleg, fleg, flexiona, trava pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu agora Toma, fleg, fleg, funciona Chega pra cá novinha, tu pediu agora Toma! Vai, minha galerinha das barreiras, tamo junto Vai, dedê, cachorrão Vai, machilho Vai, machilho Vai, vou brincar, devite Tá chegando o verão, bora, toca o fingeiro Tomando o atijar para todos os parceiros É na beira da praia e hoje vai rolar Combate de novinha, joga, anda, ra, vai! Tá chegando o verão, bora, toca o fingeiro Tomando o atijar para todos os parceiros É na beira da praia e hoje vai rolar Combate de novinha, joga, vai, machilho Fleg, fleg, flexiona, trava pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu agora Toma, fleg, fleg, flexiona, trava pau na rabetona Chega pra cá novinha Vai, machilho Fleg, fleg, flexiona, trava pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu agora Toma, fleg, fleg, flexiona, trava pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu Vai Coca-Cola na percursa Vai canal Gravijão, tamo junto Só crescente